Bom, e no próximo bloco nós vamos conhecer o Victor. Ele foi diagnosticado com autismo aos 11 anos. Hoje ele tem 21. A mãe dele, a Selma, também vai estar com a gente. Ela foi diagnosticada com autismo aos 53 anos. Eu tenho certeza de que a história deles vai te inspirar. Eu volto já. Estamos de volta e recebemos agora o Victor Mendonça. Ele é estudante de jornalismo e foi diagnosticado com autismo aos 11 anos. A mãe dele, a mãe do Victor, a Selma, o Sueli Silva, também está com a gente. Ela é jornalista, foi diagnosticado com autismo aos 53 anos. Nós trouxemos os dois hoje para contar a história deles para a gente, um pouco da experiência deles, um pouco sobre o canal. Quero que vocês contem do canal que vocês têm no YouTube, o que vocês falam lá. Gente, obrigada pela presença de vocês. A gente agradece. A gente agradece. É um prazer estar aqui. Eu, quando eu tive o meu diagnóstico, eu estava numa fase muito complexa da minha vida. E eu sentia como se a gente, né, mamãe, fosse a única família com autista no mundo. Mas por que você se sentia assim? Porque não havia uma informação sobre o autismo. O autismo são várias nuances. Tem aquilo que o psiquiatra falou que é realmente importante com a literatura, mas o autismo também traz algumas nuances na nossa vida que a gente precisa serem trabalhados ao longo da vida. E eu sempre quis me comunicar muito. Eu sempre tive o desejo de me expressar e de me comunicar. Foi daí que surgiu a ideia do canal. E como que é esse canal? Vocês fazem juntos, né? Vocês gravam os vídeos juntos e vocês falam sobre tudo no canal, né? Esse canal, ele nasceu desse cara aqui. Ele, quero fazer, só que eu quero fazer dele. Eu falei, tá ok, vamos planejar, daqui a um mês a gente lança, ele falou, quero fazer agora. Como eu quero fazer imediatamente. Aí a gente se espremeu em frente ao computador e começamos a compartilhar vivências. Porque nós não somos técnicos da área, a gente não tem a pretensão de passar isso. Mas a gente tem pretensão de passar essa vivência. Porque, inclusive, tem uma coisa que a Mayra falou que eu achei super interessante. Todo mundo pensa assim, poxa, que azar, né? O filho autista. E eu procurei o diagnóstico do Victor muito, desde sempre, e só consegui aos 11, porque eu me cantei com esse cara, me cantei com as especificidades dele. Tudo são flores? Não. Tem um lado de sofrimento. Mas é muito bacana como ver com você, viu? Ah, obrigada. É muito bacana como ver com você também. A gente fala muito em transformar as dificuldades em oportunidades. Então, isso de transformar o veneno em remédio, pra gente, é muito importante na nossa filosofia. E vocês têm um combinado também que eu sei, que é que ninguém se sinta como vocês se sentiram. Né, gente? É orientar as pessoas. E como que você escolhe o tema? As pessoas também te pedem? Victor, fala sobre isso pra gente lá no canal. O tempo todo. Isso é até um desafio. Porque o espectro é realmente, é um espectro, é muito amplo. E a gente tenta atender desde aquela pessoa que o filho pode ter uma dificuldade maior de inclusão na comunicação, que ele tem o potencial, até aquele autista que é super funcional, às vezes até comunicativo, porque não sabe dosar bem, porque às vezes existem casos de autismo, a gente observa, que a pessoa tem a comunicação, mas é uma dificuldade da habilidade social também muito forte. Ou seja, a pessoa, não é aquela pessoa tímida, mas é uma pessoa que fala demais. Como atender tanto aquela pessoa? Isso é um desafio e a gente tenta buscar e ouvir todas essas nuances do canal. E falando um pouco sobre você, Victor, como que você define a sua relação com o mundo? Com as pessoas, com a sua mãe? Ah, isso é uma pergunta bastante interessante. Eu vejo o mundo como uma troca. O autismo é aquele que está centrado em si. E isso é bom porque a gente aprende muitas coisas. Mas a troca com o mundo, Érica, isso não tem preço. Foi isso que ele fez comigo. Eu me lembro de ter falado com o pai dele, assim, ele tinha um mês, eu falei assim, ah, eu estou com medo desse bebê, ele está me observando muito. Real, isso era real. E aí, depois eu fui mesmo percebendo várias coisas por mim. Quando ele foi crescendo, ele falava assim, não mamãe, você está falando isso só para me consolar. E não era, eu tinha passado muitas coisas semelhantes. O bicho pega mesmo quando a gente entra para a escola, que aí é cobrado da gente um padrão de interação social muito grande. Pegou para mim e pegou para o Victor. Só que a mulher é diferente do homem. Então, a mulher, ela tem mesmo um arranjo, ela tem um repertório de mais palavras que o homem, ela tem uma educação cultural diferente. Então, eu percebi desde cedo que eu tinha que criar estratégias ou copiar modelos. Eu tentava aquilo, eu observava muito, sempre observei muito. E aí, eu falei assim, ah, gente, é assim que tem que agir. E resolvi entrar para o curso de comunicação. Fiz relações públicas e fiz jornalismo. E achava que eu comunicava maravilhosamente bem. Mas aí, eu descobri... Não você sabia, né? Porque não dá para enganar quem vive com você. Não deu para te enganar. Não. Porque, na realidade, a linguagem tem que ser funcional. Então, essa linguagem... Ela não contextualizava essa linguagem. Ela era a mesma pessoa com todo mundo. Isso para uma pessoa que trabalha com comunicação pode ser um desafio. Então, o Victor até te ajudou com o diagnóstico, né? Isso que eu ia falar, ele deve o diagnóstico dele a mim. E eu devo a ele. Porque, inclusive, quando a gente está mais velha, a gente fala, já passei por tudo? O que é que tem? Tem tudo. E ele insistiu. Ele conversou com o psicólogo dele. Ele marcou a psiquiatra para mim, que foi a doutora Giovanna Moll. Muito bacana, porque não é fácil diagnosticar o ásperge ou o autismo, de qualquer forma, no adulto. Por quê? Não é que o ásperge, o autista leve, não aprenda. Ásperge é o autismo, né? O autista leve. O autista leve. Não é que ele não aprenda. Porque tem graus, é isso, né? É severo, moderado e leve. Não é que ele não aprenda. Ele tem dificuldade de entender como é que é a regra do jogo. Depois que ele entende, ele consegue fazer isso, só que com mais sofrimento. Por exemplo, eu já desmaiei muito em fila de supermercado. Ah, essa menina é muito ansiosa, essa menina é muito nervosinha. Não. Esperar. Muita gente conversando. O supermercado tem muito apelo visual, né, Filipe? Sim, é uma coisa que desorganiza muito a gente e pode gerar uma crise que às vezes é interpretada como simplesmente uma pessoa mal educada. Uma criança mal educada, mas imagina quando essa pessoa é adulta. Vocês estão falando aí disso de, por exemplo, que você ficou nervosa na fila e do supermercado? Tem o laço do autismo, né? Que, por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma lei municipal em que o laço do autismo ele é colocado em alguns estabelecimentos para poder demonstrar que a pessoa com autismo tem preferência ali, né? O que vocês acham disso? Isso facilitaria a vida de vocês? Conta um pouquinho para a gente disso, dessa iniciativa. Acho que deveria ir para outras cidades do país. Quer falar? Eu acho uma iniciativa muito importante e muito interessante porque realmente a gente tem uma deficiência que não é visível. Então, os julgamentos... Ah, essa pessoa está na fila dos velhinhos. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né, mamãe? Não estão grávidos. Não estão grávidos. Não são velhinhos assim? Não tem jeito, no meu caso. E a gente precisa, sim, porque senão pode gerar uma desconstrução. Não é simplesmente uma falta de educação, uma falta de limite. É uma crise mesmo por razões, inclusive, neurológicas, né? A gente sabe hoje em dia. Não é que você não vá exercitar, tem terapeuta ocupacional que exercita até com adulto as situações da vida diária. Eu sou péssima para fazer compra, eu não sei escolher cardápio. Tem terapia para isso. Não é que você não vá se adaptar mais ou menos, porque tem um limite. É o limite da limitação. É o limite da deficiência. Por isso que o autismo mesmo leve é uma deficiência. Você estava falando aí com a gente sobre essa fase da escola, de quando ele entrou na escola. Como que foi para você essa fase de se adaptar com outros colegas, de ir para a escola, por exemplo, Vitor? Foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa, ao contrário de alguns estereótipos, muito falante. Só que, aliás, ou eu era muito falante ou eu não falava nada. Eu ia para os extremos. Só que, na escola, isso foi um desafio, porque as pessoas eu falava muito e não conseguia entender, decodificar a linguagem do outro. E os outros também não a mim. Isso gerava muitos atritos, que às vezes eu conseguia até segurar a crise na escola. Mas, coitado da minha mãe, né, mamãe? Foi quando ele começou a ter crise em casa. Então, assim, dava pulos dessa altura. Quem olhasse, falasse, mas, nossa, ela não está educando. Falaram, eu ouvi muito. Eu sabia que eu estava fazendo tudo o que eu tinha aprendido em família. Eu sabia que eu estava fazendo o que eu tinha aprendido em livros e o resultado não vinha. Por isso que eu sempre procurei o diagnóstico, não desisti. E nunca, eu queria que eu vou mostrar um pouquinho para as pessoas sobre o canal, um trechinho. Vamos ver um trechinho do vídeo que eles fazem no YouTube? Só um trechinho do vídeo. Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Início do ano, início das aulas, volta às aulas. Preocupação para os papais e pesadelos para os filhos. É isso que eu ia falar, não é só para os pais, não. A volta às aulas é um pouco desgastante para a gente, como qualquer, aliás, processo de transição de alguma coisa, é para o autista. De não mudar do novo. Mesmo que o novo seja o verbo que se repete. Então, trazer essa rotina das férias para as aulas pode ser um desafio. Mas a minha mãe tem as soluções para isso quando eu estudava. Até hoje eu estudo, na verdade, na faculdade. Quando o Victor estava no Fundamental 1 e no Fundamental 2, era importante que eu tivesse uma pessoa que fosse meu suporte lá dentro. Eu falava com essa pessoa como o Victor estava em casa, ou seja, quando ele chegou na escola naquele dia, o que tinha acontecido em casa, se ele estava bem-morado, se tinha acontecido alguma coisa estranha. E aí, aquela pessoa olhava como é que as coisas funcionavam na escola. Gente, e vocês, que bacana, né, Victor? Os vídeos dele são todos assim, gente, muito bem-humorados. Vale a pena conferir o canal dele lá no YouTube. E você é estudante de jornalismo, né, também, né, está na faculdade. É escritor, o Victor também é escritor. A mãe dele também, a Selma, também é escritora. Vocês relatam nos livros, gente, um pouco da história de vocês também. A intenção é essa, compartilhar, para poder ensinar, mostrar e dar informação para as pessoas? No meu caso, quando eu recebi o diagnóstico, a minha vida passou-se toda como um filme. E aí, sim, eu tive vontade de colocar isso no papel. É o desejo de comunicar as nossas vivências. E o escrever é mais concreto do que falar. Então, para a gente, é mais tranquilo, no nosso caso, escrever. E aí, a gente aproveita, porque a gente adora arte literária também, né? Isso. Você adora escrever, Victor? Adoro. É. E na faculdade, como que é? É um desafio e uma construção diária. Até hoje, uma conversa com os professores, com os colegas, mas que tem dado muito certo. Ainda bem. Ai, que coisa boa. Que bom conhecer vocês. Obrigada por terem podido vir ao programa. Foi um prazer conhecê-los. Muito bom. Quero recebê-los de volta aqui para contar um pouco mais da história de vocês para a gente. E dar informação para as pessoas também sobre o autismo, né, gente? Obrigada, viu? E obrigada você também pela sua companhia. Um ótimo dia. Tchau. 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 Tchau.